Olá gente, eu venho aqui para dialogar com a dúvida, dialogar com a angústia e fazer um apelo ao bom senso, muitas vezes para falar o óbvio. Vivemos um momento onde parece que o mundo se divide entre coxinhas de um lado e petralhas do outro. Nada é tão simples ou pode aparentar ser tão simples. Não é possível que alguém que não defenda o impeachment tenha que ser acusado de defender a corrupção. Não é possível que o mundo se divida entre aqueles que querem o combate à corrupção, por isso necessariamente defendem o impeachment, e aqueles que não defendem o impeachment, por isso estariam cegos ao combate à corrupção. Não é assim. Acho que a grande defesa nesse momento que a gente tem que fazer do Brasil é a defesa do Estado Democrático de Direito, e a defesa das regras democráticas. A democracia custa muito caro na história do Brasil. Nós tivemos 21 anos de ditadura civil-militar recentes, além de uma outra ditadura na época do Estado Novo. A democracia é muito crua, ela é muito pequena ainda, ela é muito pouco amadurecida no Brasil. Então todos nós temos uma enorme responsabilidade na preservação do Estado Democrático de Direito. E esse é o debate que a gente tem que fazer. As ruas não podem ser tomadas numa política que divide a sociedade num flaflu. Isso não é bom pra democracia, isso não é bom pra própria rua. Quero dizer que acho legítimo qualquer movimento de rua. Qualquer. Seja um movimento em verde e amarelo, um movimento em vermelho, um movimento em cinza, preto, branco, não importa. A rua precisa de cores, a rua precisa da diferença, a rua é o espaço das nossas contradições, a rua é uma conquista da história do povo brasileiro, é das ruas que aparece muita coisa boa. Então é legítimo sim que o povo vá pra rua pedir que um governo fique ou que um governo saia. O que nós não podemos é ver as instituições fazerem parte disso. Há uma diferença entre o equilíbrio dos três poderes, e é a base fundamental da democracia, e o que dizem as ruas e a dinâmica das ruas. Eu, por exemplo, vivo aqui no Rio de Janeiro, todos que conhecem meu trabalho sabem o quanto eu historicamente combati as práticas de corrupção dentro dessa casa, denunciando aos parlamentares, comandando CPIs importantes aqui dentro, que enfrentou o crime organizado, que enfrentou práticas organizadas verdadeiramente e corruptas dentro do Estado. Agora, nem por isso eu defendo nesse momento o impeachment. Não defendo o impeachment nem do governador Pezão, que é um governo trágico no Rio de Janeiro, e que os movimentos sociais que estão nas ruas, como o movimento dos educadores, que eu estou junto com eles, esse movimento nas ruas pede a saída do Pezão, eles têm legitimidade pra isso. A rua pode pedir isso. As instituições fazerem isso têm uma diferença muito grande, e é esse o equilíbrio fundamental pro Estado Democrático de Direito. Eu não peço o impeachment do Pezão, nem peço o impeachment da Dilma. Isso não significa porque faço isso, porque um governo é de esquerda ou não é de esquerda, não é de direita ou não é de direita. É porque tem um profundo respeito pelas regras democráticas. Eles foram eleitos. Pro impeachment tem que haver condição jurídica desse pedido. O que não quer dizer que as ruas não possam, não devam fazer as tensões, as disputas possíveis. E é fundamental que tenha equilíbrio nisso, que isso não vire, evidentemente, um conflito físico, de agressões físicas, porque isso efetivamente não contribui com a democracia. Quero dizer que me preocupa muito a posição hoje do judiciário. Nós vivemos um momento nas ruas de muita intolerância, vivemos um momento nas ruas de muito medo. E efetivamente, há um processo de justiçamento. A justiça não pode ser movida por um sentimento de justiçamento. É fundamental que um juiz não vire promotor. É fundamental que um juiz seja o primeiro a respeitar as regras do Estado Democrático de Direito. Acho muito grave quando um juiz pega uma escuta telefônica e eu não vou entrar no debate se essa escuta foi legal ou se não foi legal. Esse é um debate importante, esse é um debate ao respeito. Mas eu quero citar um outro problema em relação a essas escutas. Por que o juiz pega uma escuta telefônica e entrega nos meios de comunicação? Nesse momento, a justiça passa a ter um lado político. Nesse momento, a justiça passa a ser um agente de uma política, de um lado da política. E acho isso muito grave. Acho que isso, evidentemente, pode caminhar para um sentimento de golpe. E isso não é aceitável. Não é aceitável qualquer perspectiva de golpe às regras democráticas. Não é possível. Eu sou amplamente favorável ao combate à corrupção. Amplamente. Todo e qualquer governo que estiver suspeito de prática corrupta tem que ser investigado sim. Acho importante saber que empreiteiros, empresários, que corromperam políticos, que estiveram envolvidos em grandes esquemas de corrupção, há muito tempo, nesse momento, estejam sendo presos e investigados. Esse é um mérito desse momento no Brasil. É pena que isso não aconteceu antes, porque essas práticas de compras de partidos políticos e de campanhas políticas acontecem há muito tempo. Se agora eles estão sendo investigados, e se agora eles estão sendo presos, não acho isso ruim. O problema é que não pode haver seletividade. O problema é que, evidentemente, se o partido A está sendo investigado, o partido B tem que ser investigado também. E não é possível, não é aceitável que um membro do poder judiciário passe a configurar como o herói de um povo pela falência de um poder representativo, do executivo e do legislativo. Como se esse judiciário não tivesse também dentro dele práticas corruptas. O judiciário não é menos e não é mais corrupto do que nenhum outro poder. Evidentemente, o nosso papel agora é fortalecer as instituições para garantir a democracia. Não cabe a um juiz agir como promotor e entregar e dialogar com o interesse de uma mídia que, evidentemente, tem lado, sempre teve lado para fragilizar um governo ou outro. E esse sentimento de troca de justiça por justiçamento enfraquece a nossa democracia. Então, nesse sentido, eu me posiciono contra qualquer expectativa, qualquer possibilidade de golpe. Que a gente possa, sim, garantir as investigações, que qualquer pessoa que tenha suspeita e que seja acusado tenha também direito de defesa, mas que possa ser investigada. A corrupção, evidentemente, traz um prejuízo muito grande para a democracia brasileira. Mas não é só a corrupção. O autoritarismo também traz grandes prejuízos para a nossa história.